Olá, tudo bem? Elberamo Fernandes, engenheiro civil da engenharia Elberamo, novamente com vocês aqui no canal das Tintas. Hoje nós vamos continuar no nosso terceiro vídeo que fala de manutenção das tintas, ou manutenção das pinturas. Você se recorda que no vídeo anterior eu trouxe todos os agravantes que foram originados pela falta de manutenção, no intervalo de 4 a 5 anos. E na sequência, aqui, eu vou trazer quais produtos nós utilizamos, quais produtos foram utilizados para corrigir todos aqueles agravantes do vídeo passado. Ok? Vem comigo? Primeiramente, vocês se recordam daquelas paredes calcinadas, aquele óxido de cálcio que sai na mão, nós usamos o fundo preparador de paredes. O que é o único produto que corrige as calcinações das tintas, principalmente a calcinação da resina. Foi utilizado o fundo preparador de base solvente, porque tem uma eficácia muito maior quando comparada ao de base água. Na sequência, foi utilizada uma tinta emborrachada. Por que utilizamos tinta emborrachada? A tinta emborrachada, ela tem a função de corrigir pequenas microfissuras. Microfissuras de até 0,2, 0,3 milímetros. E como aquela casa, ela tinha muito problema de fissuração das fissuras mapeadas, ou os pés de galinha, foi utilizada uma tinta emborrachada fosca, de ótima qualidade, e o resultado, você pode observar, ele ficou o melhor possível. Também foi utilizado o stain nas madeiras expostas no tempo, e verniz nas madeiras que não ficaram expostas no tempo. Você pode observar que a casa ficou renovada, ficou com uma ótima qualidade, o cliente ficou satisfeito, mas como eu volto a dizer, doeu no bolso dele, por quê? Esse tempo de 12 anos que ele não respeitou, ele teve um gasto muito maior, ele teve um gasto dobrado, ou até triplicado, por não ter respeitado aquele período de 4 a 5 anos, ok? Pessoal, é isso. Por isso que eu sempre digo, se atentem às manutenções, respeite o intervalo de 4 a 5 anos, e de 2 anos para as madeiras, ok? Muito obrigado, grande abraço e até a próxima!